Todo final de ano, donos de lojas e clientes de áreas comerciais, como essa da região da 44, sofrem com a ação dos ladrões. Eles não utilizam armas e nem ameaçam as vítimas. Os criminosos se misturam aos compradores, entram nas lojas e atacam até no meio da rua. Qualquer descuido e lá estão os ladrões, a maioria mulheres acima de qualquer suspeita. A Guarda Civil Metropolitana, que mantém uma base entre o terminal rodoviário e as galerias da 44, já cadastraram cerca de 20 ladrões que agem com frequência na região. Já temos cerca de 20 ladrões catalogados, mas cremos que o número é bem maior. São os que estão aqui corriqueiramente e que quando a gente já os vê, geralmente é feito já uma abordagem de verificação com eles. Celular, dinheiro, o que for pego, facilitado pelas clientes, eles conseguem subtrair. Utilizam aquele subterfúgio de confusão, de muitas pessoas, tumultos, esbarrões e nesse momento elas subtraem e passam para o terceiro. Preste atenção nesse vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma galeria de lojas da 44, um dos mais importantes polos de confecção do Brasil. Esse círculo em azul mostra duas mulheres praticando um furto. Elas são tão espertas e ágeis que a vítima nem percebe que foi furtada. Veja que alguns adultos e crianças estão em frente a uma banca virada para a rua, quando duas mulheres se aproximam. Essa loira de bermuda jeans encosta na vítima, enquanto a comparsa dela, com uma bolsa e uma sacola nas mãos, tenta distrair as pessoas que estão com a vítima. De repente, as duas ficam próximas e uma delas pega um objeto na bolsa dessa mulher de vestido escuro, que estava conversando com uma criança. A mulher que aparece no vídeo sendo furtada pelas duas ladras é a Luciana, que estava fazendo compras quando foi vítima do furto. Tudo foi muito rápido. As suspeitas saem do local, uma delas tomando água numa garrafa. Estou lá numa loja, comprando umas fantasias para o meu filho e minha sobrinha. De repente, veio um povo assim, me juntou e minha bolsa estava por trás e enfiou a mão na minha bolsa. E quando eu fui pagar, eu não tinha minha bolsinha, meus documentos, meu cartão de crédito, meu cartão de lá e meu dinheiro. A mulher pegou. Luciana pediu ajuda aos seguranças da galeria. Logo, as ladras foram localizadas. Esse vídeo mostra as duas mulheres que teriam furtado a Luciana, sendo escoltadas pelos seguranças da galeria. Aparentemente, elas são peruanas. A gente está roubando? Roubando. Estou de fora, né? Nossa, que lindo, hein? Eles pensam que o brasileiro é burro, porque elas não são brasileiras, não. Um peruano que estava trabalhando na região da 44 chama a atenção para as suspeitas enquanto as mulheres caminham na direção da galeria, onde elas teriam praticado furto. Nessa época do ano, passam pela região da 44 mais de 500 mil pessoas em apenas um final de semana, como o do Natal. Os seguranças que trabalham na região afirmam que, nesse período de final de ano, precisam ficar ainda mais atentos com os ladrões. No final de ano, é um pouco complicado na 44. São vários forços por dia. Tem uma turma grande que vem para 44 só para poder cometer os furtos. Os seguranças alertam os lojistas e compradores para tomarem cuidado, principalmente com as mulheres que agem em grupos. Elas circulam pela região como se fossem clientes. A maioria das pessoas aqui que nós pegamos, furtando, acho que 80% delas são mulheres. Nessa época do ano, os furtos atribuídos à chamada Turma da Lazinha aumentam mais de 100% em regiões como essa da 44 em Goiânia. Um problema a mais para quem cuida da segurança da região, comerciantes e clientes. Aliás, a expressão Turma da Lazinha se popularizou em Goiânia. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, Lazinha não é o nome da líder de uma gangue ou quadrilha que age na região. Não. Lazinha é o nome de uma policial civil já aposentada que se especializou em prender batedores de carteiras e ladrões que agem na região central de Goiânia. Como ela costumava prender os criminosos em grupo, quando ela chegava na delegacia, os colegas falavam Lá vem a Turma da Lazinha. E foi assim que essa expressão se popularizou aqui na capital. O certo é que esses criminosos que nem sempre se conhecem dão trabalho para quem circula em regiões como essa aqui da 44. Eles se misturam principalmente nessa época do ano aqui que tem muito camelô, muito turista. Uma região que chega a ter 500 mil pessoas no final de semana, entram no meio, criam esses tumultos e fazem essa subtração de bens. Diariamente um registro de cerca de 20 furtos, mas agora se tratando de Natal e da densidade que aumenta muito, chega a 50, 60 números de furtos diários aqui na região. Nesse outro vídeo, é possível ver o momento em que um homem furta uma peça de roupa de uma banca. Veja que ele entra na galeria, aproveita que a vendedora está atendendo uma cliente e pega a roupa. Os seguranças da galeria agiram rápido e abordaram o homem antes que ele fugisse. O homem foi dominado pelos seguranças. O guarda civil metropolitano Gustavo Toledo, que é o comandante do projeto Goiânia Mais Segura, afirma que além de carteiras e bolsas, os ladrões que agem nessas áreas comerciais estão de olho em celulares. O jornalismo da Record TV já mostrou vários flagrantes de homens e mulheres furtando os celulares de donos de lojas e funcionários em cima do balcão. Essas duas mulheres, mãe e filha, foram presas logo após furtarem um celular numa galeria da 44. Elas se aproveitaram da distração de uma cliente para pegar o celular. Até traficantes são pegos nessas áreas de grande concentração de pessoas. Como as vítimas não veem os ladrões, isso acaba dificultando o trabalho dos guardas civis e dos seguranças das galerias. A identificação só é possível quando tem câmera por perto. Quem costuma fazer compras nessas regiões em períodos movimentados como agora, é bom ficar atento a algumas dicas para não ser vítima dos criminosos, que estão de olho escolhendo a próxima vítima. As pessoas que vêm aqui realizar a compra, pedimos a ele algumas coisas. As mulheres que não carreguem bolsas grandes, que tragam pouco dinheiro ou façam uso do cartão, o cartão melhor ainda, aqui temos cerca de 20 caixas eletrônicos espalhados por essa região, o que facilita para a pessoa fazer pequenos saques para fazer as compras em vez de trazer muito dinheiro. O celular, andar com ele sempre na parte da frente, as mulheres insistem em andar com ele no bolso traseiro, fica aquele volume para fora, o que facilita para ele que ele só vai dar uma puxada para cima. Obrigado. 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 Obrigado.